Gente, se vocês perceberem mais alguma mudança aí nos meus vídeos, é por causa do PowerDirector que eu tô usando pra ele ter mais vídeos. E a gente vai logo deixar um like aí no vídeo. Eu não tenho nem o que fazer. É sério, gente. Eu vou até postar. Eu ia postar ali, mas tô sem graça. Sem nem o que fazer nesse vídeo. Gravei. Sem sentido nenhum. Gente, quem quer que eu faça mais vídeos jogando Minecraft com meus amigos, deixa o like. É muito importante. Gente, vocês sabem o que eu tava demorando pra fazer vídeo. Depois daquele vídeo. Olha o que eu uso da casa, velho. É. Teve uma pequena... Um pequeno problema. No celular tá notado que tava com muita memória cheia mesmo. Cheia mesmo. Cheia mesmo de memória. Tá com pouco espaço. Pouco espaço no mesmo espaço. Não dá pra fazer nada. Pra gravar com o vídeo dava... Acorda mesmo. Tava de... Dava... Não esqueci o que dava. Dava falha na reprodução. Eu pesquisei lá. Eu fiquei pesquisando e... Eu não tinha... Eu não vi nenhum vídeo. Sim. Coisas. Coisas. Não sou mal. Mas... É estranho. Vira pra cá no teu fone agora. E aí... Tava de mostrar uma reprodução. E eu pensando que era assim. Aí eu fui lá, apaguei a conta que tava dentro do problema. Aí me ajudou. É normal. Tem ação acentrada na conta dele. Gente... Esse vídeo vai ser pra eu ensinar vocês. Como escolher uma conta. Tem uma conta que eu quero apagar. Não apagar uma conta. As primeiras vezes eu peço um vídeo. Eu nem sei a conta... Que era... Que era pra... 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 Assim. Tem que voltar. É... Cadê o... Pincel? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Eu tenho vídeo de... Abre sua peça aqui. Vem aqui. Vem aqui. Aí você viu aqui em Google. Ou... Vem aqui em Google. É... Apeca aí na conta que você quer escolher. Vem aqui em Google. No caso eu vou escolher essa aqui. Que é nada legal. Porque não vai dar bom. Aí vocês apertam aqui ó. Pera aí. Deixa eu pegar a pistada de novo. Deixa eu ver aqui mais. Deixa eu ver aqui ó. Apeca aí em Google. Vem aqui 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 em Google. Eu não rompe, não rompe. Eu vou só ignorar aquele negócio de backup. De novo. Se você tiver várias fotos salvas daquele ali. Eu quiser salvar seus dados. Aperta em ativar backup, mas eu não vou ativar aqui não, porque eu não quero. E esse foi o vídeo, se você gostou, deixa o like, por favor, no canal. Compartilha ele para os seus amigos, por favor, porque o meu canal está muito sem pessoas. Eu queria muito ajudar vocês. E esse foi o vídeo, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Vou nem encostar aqui. Aí, gente, deixa o like, se inscreve no canal, por favor, ative o seu nome, mas não fica falando. Fui!